Essa prisão desses homens foi bem interessante porque os policiais conseguiram descobrir esses homens dentro de um carro do transporte alternativo, ou seja, desculpa, do transporte por aplicativo, ou seja, estavam ali dentro do veículo como se fossem passageiros, numa abordagem da polícia, acabou se descobrindo esses homens então que inclusive estavam com arma de grosso calibre. Vou conversar agora com o Tenente Davi para explicar mais detalhes. Isso foi então na cidade de Veracruz. O que esses homens iriam fazer? Boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite Silvie, boa noite a todos que nos assistem. A polícia militar não para, diversas ações são desenvolvidas pelos policiais militares da CPE Braço Forte e Aparecida e o resultado não poderia ser diferente. Nossos policiais conseguiram realizar a prisão de três indivíduos que pertencem a uma facção criminosa, possuem diversos antecedentes criminais, dedicam-se ali efetivamente à atividade criminosa e eles estariam na região ali do bairro Veracruz transitando em um veículo de Uber à procura ali de desafetos para realizar ali o acerto de contas em virtude da disputa territorial pelo tráfico de drogas. Certo, Silvia está passando um carro de som aqui, não sei se está interferindo aí no nosso áudio, vou falar mais devagar para a gente conseguir ouvir. Agora só lembrando que essa região lá da cidade de Veracruz é muito comum ali a disputa por tráfico de drogas, né? Possivelmente tem relação com isso? Sim, tem relação com o crime de tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, esses indivíduos estavam ali portando uma pistola calibre 7,65 com carregador e diversas munições e eles já possuem diversos antecedentes criminais, estavam transitando ali na região a mando de indivíduos de uma facção criminosa para realizar um acerto de contas ali, mais uma vez em virtude da disputa territorial pelo tráfico. Tá certo, Tenente Davi, Silvia, eu volto aí com você.